O que é a escola Itiara? Com dinâmicas, trabalhando no corpo, procurando onde tinha reta e curva no corpo e aí movimentava no ar, fazia movimento no espaço e depois registrávamos no caderno. Então os números, a gente começa a apresentar a qualidade dos números, então o maior número 1, o número 1 que tudo contém, o grande mundo que tudo contém, aí com as outras qualidades de cada número, com os organismos romanos, depois nós passamos para os arábicos e vamos apresentando essas qualidades até começar com as primeiras operações matemáticas, com as fichinhas, com as sementes da ficheira. Então a gente manipula o material e vê quantas possibilidades a gente tem de trabalhar, por exemplo, o número 10, de quantas maneiras podemos agrupar esse número. E aí depois, numa outra época, a gente começa então com as primeiras operações no papel e também contagem, ritmo, então a gente faz dinâmica corporal com os saquinhos de areia, pulando corda. Então o movimento sempre acompanha todo o trabalho de contagem e dos números. São os cadernos de desenho de casa, então temos aqui lições desde a época de formas, então que eles desenhavam a forma também em casa. Palavras, às vezes desenho de alguma vivência aqui da festa junina. E depois, quando começamos a juntar as palavras, então tarefas de formar palavras. O trabalho da lição de casa é um trabalho para a criança criar o hábito diariamente, né? E depois isso virá um hábito incorporado, então dia a dia, na rotina, no ritmo diário, entra um espaço para a criança formar isso como hábito, né? Então a criança, quando ela não lembra, ela traz um desenho, mas ela traz alguma coisa para a escola, tá? Aqui, eu fui à medida que eles já estavam aprendendo as letras, eu fiz esse material e aí então a gente fazia dinâmicas. Eu dava uma plaquetinha com nomes, com as letras que a gente já tinha aprendido, geralmente bichos ou frutas, espalhava todas as letras no chão. A criança que era chamada, então ela pegava a plaquetinha, escolhia as letras que estavam no nome, no cartão, e precisavam pular as letras na sequência da palavra. Os outros todos assistindo, e quando aquela criança sentava, então eles pegavam a lozinha e iam tentar lembrar o que o amigo tinha pulado, e registravam na lozinha. Aqui então, a gente tem um pouco de todo o ano, então, primeiro na imagem, que a gente trazia uma história, que era narrada numa fazenda, onde tinha uma avó e uma avó, e tudo ia acontecendo, as letras iam aparecendo a partir dessas imagens, dessas histórias. Então, depois da história, eu tinha um desenho na lousa relacionado com a história, eles faziam, então, esse desenho. No outro dia, achávamos a letra dentro dessa imagem, e então, treinávamos a letra, e assim íamos conhecendo as letras, o som, que som que ela fazia, que desenho ela tem, desenhávamos as letras, e aí depois, então, juntando as letras de acordo com o repertório que a gente tinha. Aqui já está mais no finalzinho do ano, então, tem um pouquinho das músicas do Alto de Natal, do Marcelo Petragli, que nós trabalhamos, já com frases maiores, no caderno, e aqui do lado, um trabalho de matricidade fina, com cera de abelha, que nós fizemos também na aula, dedicada à aula de artes. Aqui, nós temos o trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano, na aquarela, então, o primeiro ano, ele tem a vivência das cores, que começa individualmente, tem o primeiro, qual é o gesto do azul, como esse azul, então, eu trago uma imagem contando um pouquinho da característica da cor, uma historinha, e aí a gente vivencia essa cor em aquarela. Então, primeiro, foram cores separadas individualmente, e depois começa também uma história de um vermelho muito alegre, um vermelho muito nobre, um rei, ela se encontra, mas ainda não se mistura. Então, todo o trabalho do primeiro ano é baseado em narrativas, em imagens, trazidas pelos professores, e aí, trabalhamos ou em versos, ou em poemas, ou na pintura. Aqui, então, o poema que eu fiz para a gente, antes da aula, a gente tem esse momento mais de abrir a aula. Então, era o poema que nós fazíamos antes de começar a aula de pintura. Aqui, trabalho de inglês, também com muitas imagens, ainda não tem escritas, são brincadeiras, recitações, poemas, histórias. Aqui, alemão, também, a vivência mais de brincadeiras, de músicas e de histórias que a professora conta, contas de fadas e eles desenham. Aí, aqui, eu preciso contar que esse tapete foi feito pelas famílias do primeiro ano. Eu queria muito, um tapete muito grande para a sala, e aí, eu tive a ideia e sugeri para as famílias que cada família fizesse um círculo de crochê e depois poderíamos juntar e fazer um grande tapete. isso foi feito. Então, as famílias, tem um pedacinho de cada família desse tapete que a gente usa na sala. Aqui são desenhos, desenhos livres, gerados, essa segunda profunda foi depois do alto de Natal. Hoje, nós vamos no quarto o ano depois. Aqui, desenho dirigido, tudo por giz de cera, giz, é, aquele quadradinho. Então, eu levo já um desenho pronto, ponho lá grande e vou fazendo com eles passo a passo na lousa e eles vão fazendo no papel. Estão ensinando um pouco das misturas, um pouco mais de cor ou de como trabalhamos os gestos, a figura humana. Isso foi trabalhado nesses desenhos. Aqui, um pouco do material que a professora de música, a professora Tamara, trabalha, que ainda é o universo pentatônico no primeiro ano. Então, o metanofone, o cântere, flauta pentatônica e também muitos objetos que geram sons diferentes. Então, sons mais agudos, sons mais graves, para a criança aprender um pouco a discriminar de onde vem esse som, ter essa habilidade, essa cuidade mais fina. Aqui tem um pouquinho de registro de trabalhos que nós fizemos na época de letras, visita oficial na biblioteca. Isso foi um marco. Isso, para eles, foi super importante. Eu fui um dia na biblioteca da escola, marquei como bibliotecária e ela recebeu as crianças, contou a história, ensinou como funcionava a biblioteca. Isso fez toda a diferença, essa visita para eles. A partir daí, eles visitam a biblioteca semanalmente com os pais. Então, ainda treinando isso com as famílias. A partir do ano que vem, que eles já tiveram incorporado esse hábito de pegar, devolver, então eles vão poder ir individualmente. Professora, maravilhosa a sua aposentação e a gente tem certeza que vai inspirar muita gente. Muito obrigada. Só tenho a agradecer também ao grande acervo que a Ruth Salles deixou para a gente. E a gente trabalha muito na escola com todo o material dela. Muito obrigada. 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 Obrigada.